Um homem gravemente ferido na cidade de Colorado do Oeste foi transferido para o hospital de Cacual, onde passou por uma cirurgia. Imagens capturadas por uma câmera de monitoramento revelaram detalhes do violento ataque a facadas que resultou em seus ferimentos. Os detalhes e a motivação da briga ainda são mantidos em sigilo. Segundo fontes não oficiais, a vítima do esfaqueamento sofreu a agressão ao tentar ajudar a mulher do agressor, que estava sendo espancada. Embora os vídeos gravados na área externa demonstrem que o autor da agressão desferiu vários golpes contra a vítima, foi apurado que apenas um deles acertou o seu braço. Mesmo assim, a vítima perdeu uma grande quantidade de sangue, o que exigiu sua transferência para o Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia, em Cacual. Lá, ele passou por uma cirurgia e não corre risco de vida. Lá, ele passou por uma cirurgia.